Isso aqui é o Playboy, aumenta o paredão Vou fazer uma brincadeira pra essas meninas danadas Ela desce, ela quica, ela sobe com a raba Ela desce, ela quica, ela sobe com a raba Mais uma de que é o Playboy, hein? Vou fazer uma brincadeira pra essas meninas danadas Vou fazer uma brincadeira pra essas meninas danadas Ela desce, ela quica, ela sobe com a raba Ela desce, ela quica, ela sobe com a raba Ela desce, ela quica, ela sobe com a raba Repertório mais maluco da Paraíba Vem, vem Vai lá no Instagram e segue lá Arroba que é o Playboy oficial Tem play, tem play, Playboy Disse que eu era querido demais E não fazia questão Me viu chegando de meiota Já se aproximou fazendo a posição Me deparei com ela de quatro Na sequência do grave Jogando o rabão Joga o rabão Na sequência do grave Na sequência do grave É agora Joga o rabão Na sequência do grave Tu joga o rapão, joga o rapão, joga o rapão Na sequência do grave Aqui me joga, produções, respeita Viola Soneca Paredão Golzinho Teme Terra Moraes Paredão Equipe Cajasson Pintadinha Paredão Paredão Barril Dobrado Uno Bindé Disse que eu era querido demais E não fazia questão Me viu chegando de meiota Já se aproximou fazendo a posição Me deparei com ela de quatro Na sequência do grave Jogando o rapão, joga o rapão Joga o rapão, joga o rapão Na sequência do grave Tu joga o rapão, joga o rapão Joga o rapão, joga o rapão Na sequência do grave Joga o rapão, joga o rapão Na sequência do grave Escantar essa parada na ilha Que vai ser daquele jeito Joga o rapão, joga o rapão Joga o rapão, joga o rapão Joga o rapão, joga o rapão Equipe bate a lisa Joga o rapão, joga o rapão Joga o rapão, joga o rapão Joga o rapão, joga o rapão Na sequência do grave, novinha Sequência do grave Todas as meninas mexendo a bunda Que movimento é esse que as meninas tá fazendo Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Tá viciada na pegada em gama, não mexe e treme Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Tá viciada na pegada em gama, não mexe e treme Vai mexendo e vai tremendo Eu tô na sequência do rapão, não mexe e treme Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Ela mexe, ela treme, ela mocha o seu talento Tá viciada na pegada em gama, não mexe e treme Vai mexendo e vai tremendo Vai pra tocar no paredão Oi amor O que é isso molecona? Só não me serem ver Chama na bruxa Se acha maiocada só porque tem o corpão Se acha maiocada só porque tem o corpão Virar de frente não, virar de frente não De costa ela é bonita mas de frente é um canhão Virar de frente não, virar de frente não Eu não sou burro falante pra me pegar um dragão Olha virou Virou E todo mundo se assustou Olha virou Virou E todo mundo se assustou O propaganda enganosa O propaganda enganosa De costa ela é bonita mas de frente é horrorosa O propaganda enganosa O propaganda enganosa De costa ela é bonita mas de frente é horrorosa O propaganda enganosa O propaganda enganosa De costa ela é bonita mas de frente O som é de série B O que é isso, moleque? Se acha maiocada só porque tem um corpão Se acha maiocada só porque tem um corpão Virar de frente não, virar de frente não De costa ela é bonita, mas de frente é um canhão Virar de frente não, virar de frente não Eu não sou burro falante pra mim pegar um dragão Olha, virou, e todo mundo se assustou Olha, virou, e todo mundo se assustou O propaganda enganosa, o propaganda enganosa De costa ela é bonita, mas de frente é horrorosa O propaganda enganosa, o propaganda enganosa De costa ela é bonita, mas de frente é horrorosa O propaganda enganosa, o propaganda enganosa De costa ela é bonita, mas de frente O que é isso, molecona? Paredinhas ali é o som, tamo junto, irmão O solinho mais envolvente da Paraíba Pra tocar no Paredão Mas que jeitinho louco de fazer acontecer Tudo que prestou pra ela, ela me dá com prazer Mas que jeitinho louco de fazer acontecer Tudo que prestou pra ela, ela me dá com prazer Então começa a mexer, é bolando pra me ver Então para que tá gostoso dessa aí que eu quero ver Então começa a mexer, é bolando pra me ver Então para que tá gostoso desse aí Então começa a mexer, é bolando pra me ver Então para que tá gostoso dessa aí que eu quero ver Segue lá no meu Instagram, rouba que o aplicou oficial Mas que jeitinho louco de fazer acontecer, tudo que peço pra ela, ela me dá com prazer Então começa a mexer, rebolando pra me ver, não vou parar que tá gostoso dessa aí que eu quero ver Então começa a mexer, rebolando pra me ver, não vou parar que tá gostoso dessa aí que eu quero ver Então começa a mexer, rebolando pra me ver Não para que tá gostoso, dessa aí que eu quero ver Então começa a mexer, rebolando pra me ver Não para que tá gostoso, dessa aí que eu quero ver Em nome de Araújo Produções Vem com o que o Playboy? Então começa a mexer, rebolando pra me ver Não para que tá gostoso, dessa aí que eu quero ver Então começa a mexer, rebolando pra me ver Não para, que tá gostoso dessa aí que eu quero ver Então começa a mexer, rebolando pra me ver Não para, que tá gostoso dessa aí que eu quero ver Vai pro baile de saia, chapada de balalaga Os moleque tudo olhando, olhando a sua raba Vai pro baile de saia, chapada de balalaga Os moleque tudo olhando, olhando a sua raba Rabunda Ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, ela mexa a bunda Essa rabunda, ela mexa a bunda, ela mexa a bunda Ela mexe a bunda, ela mexe a bunda, ela mexe a bunda E ela mexe a bunda, ela mexe a bunda Ô só lá, sorrô O que é isso, molecona? Isso é o Supremo E pra fazer isso comigo, meu parceiro João da turma, da divadinha Deixa comigo, meu parceiro Ô Supremo Ela vai pro baile de sainha Chapada de balalaica Os moleque tudo olhando, olhando a sua Rabuda Que vem, que vem assim, ó Ela mexe a bunda, ela mexe a bunda 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 Ela mexe a bunda Ela mexe a bunda, ela mexe a bunda Ela mexe a bunda, ela mexe a bunda Ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, essa rabunda, olha aqui É o supremo e a turma da divadinha Chilivô E ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, essa rabunda Ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, essa rabunda E ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, ela mexa a bunda, essa rabunda Valeu meu parceiro, foi supremo, tamo junto viu Valeu meu parceiro João É a pegada do sucesso legal Que solinho sexualmente transmissível Sola lá Isso é o supremo O chama na proxã Pura realidade Ô tá tirando onda porque tá de popzinha Ô tá tirando onda porque tá de popzinha Cuidado na estrada pra não furar a rodinha Passou por um preguinho, a sua rodinha furou E agora, meu amigo Outra cordinha furada, bem no meio da estrada Outra cordinha furada, bem no meio da estrada E não me dá selo em produções, é só mais uma vez Ou tá tirando onda porque tá de popzinha Ou tá tirando onda porque tá de popzinha Cuidado na estrada pra não furar a rodinha Passou por um preguinho, a sua rodinha furou E agora meu amigo Outra cordinha furada, vem no meio da estrada Outra cordinha furada, bem no meio da estrada Outra cordinha furada, bem no meio da estrada E só lá vai Fala meu parceiro Mega Artes, tamo junto Que chama, que chama faz, eu só pego E aí